Música Tem coisa melhor do que a gente rejuvenescer em apenas uma consulta? Não tem, não é? Isso é possível, não é? Doutor Tadeu, através dos fios de sustentação, não é? É, os fios de sustentação são modernos, tinha muito fio que não prestava, mas os fios de sustentação modernos, eles fazem duas coisas, eles sustentam realmente, eles não rompem e eles dão um rejuvenescimento na consulta, na hora que tu faz, né? Imediato Então, o que eu disse está certo, tu rejuvenesce em apenas uma consulta Está absolutamente certo Me diz uma coisa, doutor Tadeu, esses fios a gente usa, claro, na região da face, não é? Eles são para dar aquela levantada básica, como se tivesse feito um lifting Face ou pescoço E eles são hipoalergênicos? Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode Não dá nenhuma reação, contrária, nada Não dá nenhuma reação, contrária, nada Não dá nenhuma reação, não dá nenhuma reação, né? O que é telefone TV de скate, não é? É maravilhoso Não é, doutor? Vai aqui do canto do nariz até o queixo E quanto tempo ele dura? Ele dura, ele é um fio absorvido Os fios de hoje são absorvidos Eles absorvem em até um ano Normalmente um ano ele já não existe mais Mas os efeitos perduram por dois anos Porque ele se troca por colágeno Ah tá, então além de ele dar aquela levantada base Ele ativa a produção do colágeno Ele tem dois efeitos Ele tem o efeito mecânico de puxar a pele Ele levanta, realmente ele levanta Ele tira o suco porque ele levanta E ele vai, à medida que ele vai sendo absorvido Ele vai fazendo colágeno Então ele estimula a produção do colágeno Por isso nós temos mais um ano depois da colocação do fio Para ele ainda, depois coloca outro Não, e é uma maravilha, não é? E me diz uma coisa, Dr. Cadê? A gente coloca e já sai para a atividade normal Por exemplo, agora é verão, tu já sai e já pode ir direto para a praia Eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar um exemplo, semana passada eu fiz um fio em uma paciente minha que ia Ela passou aqui às duas horas da tarde e o esposo estava aguardando e eles foram direto para a praia Tá, quanto tempo é mais ou menos a aplicação? Uma meia hora Uma meia hora Então de meia hora Por quê? Porque é um micro cortezinho bem na ponta da orelha Para levantar aqui e face Não, para pescoço Micro cortezinho abaixo da ponta da orelha E uma saída de fio Duas saídas de um lado, duas saídas de outro Então o fio só sai e corta, não fica marco mesmo Claro, mas pode fazer as atividades normais ou não? Vai fazer atividades leves, não pode ir para... Sim, para levantar mesmo Não vai jogar tênis Mas sol dá para tomar? Sol dá para tomar, moderadamente Banho de marco, banho de piscina Banho de marco não, na primeira semana em função do... Exatamente Aí ela voltou, que foi na outra segunda, voltou Hoje de manhã eu retirei os dois pontinhos Que levam ali na ponta da orelha Sim É anestesia local Anestesia local E agora já pode tomar banho de marco Uma semana depois, banho de marco liberado Tem coisa melhor E o resultado é imediato É disso que eu gosto Eu já fiz muito fio na minha vida Não, e a gente vai se entusiasmando e querendo daí, né? Exatamente Eu já fiz muito fio na minha vida Que não prestava Sim Mas era o que tinha no mercado Mas era o que tinha E esse novo que o senhor trouxe Ele tem também um valor melhor, não é? Do que os antigos Menos da metade Menos da metade Menos da metade do custo É um fio fabricado na Itália Ele é de origem planejado na Coreia do Sul O primeiro fio está aparecendo lá Mas esse é aperfeiçoado pelos italianos É isso aí, gente Falou o Dr. Tadeu Martins Que, pra mim, é um dos maiores expertes em beleza e em rejuvenescimento Aqui do Rio Grande do Sul É uma pessoa que a gente confia muito no trabalho dele E no trabalho aqui de todo o pessoal da mesoclínica Que faz um trabalho incrível Tanto de odontologia quanto estética e medicina Na América do Sul Número 27 E semana que vem é claro que eu volto aqui E aí